Isso cê quer? Cara a metade na área Com você eu fiz amor, eu fiz paixão, enlouqueci Deixei meu coração me dominar e me perdi Mas no fundo foi a coisa mais gostosa em minha vida Pra você eu já me deixe, já me entreguei, saí de mim Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim Entre todas as belezas você foi a mais bonita Ilusões a gente faz, quando não tem a gente inventa Mas como você não dá pra comparar Que saudade do teu jeito de fazer carinho Foram beijos e desejos, uma louca sedução E a vida com você é feita de emoção E é por isso que até hoje eu estou sozinho Te quero de novo, eu quero te amar Me deixa em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não vê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço, pra que me negar Me deixa em teus braços, me deixa ficar Me dê um momento nos teus sentimentos Que eu quero te amar Pra você eu já me dei, já me entreguei, saí de mim Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim Entre todas as belezas você foi a mais bonita Ilusões a gente faz, quando não tem a gente inventa Mas como você não dá pra comparar Tem saudade do teu jeito de fazer carinho Foram beijos e desejos, uma louca sedução E a vida com você é feita de emoção E é por isso que até hoje eu estou sozinho Te quero de novo, eu quero te amar Me deixa em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não vê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço, pra que me negar Me deixa em teus braços, me deixa ficar Me dê um momento nos teus sentimentos Que eu quero te amar Te quero de novo, eu quero te amar Me deixa em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não vê que a saudade não vai me deixar Não faça maldade, não vai me deixar Eu quero um abraço, pra que me negar Me deixa em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não vê que a saudade não vai me deixar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Obrigado, gente, um beijo na geração de vocês Simbora, imagina Uma linhagem a todas as mulheres apaixonadas Toda mulher gosta de ser tratada Com muito carinho Porque o sabor especial de ser amada É como um vinho Uma mulher não quer uma cantada Prefere o sentimento Uma pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo O coração só quer as coisas mais simples do mundo Espero um homem de verdade pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez E foi com a sua vida Assim me deixa te querer E pro seu povo eu sou pra ti Tenho o amor que você quer E diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o arroalho vindo pra molhar a flor Toda mulher chama-se pra morrer de amor Toda mulher chama-se pra morrer de amor Uma mulher não quer uma cantar Prefere o sentimento Uma pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo Meu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espera um homem de verdade Pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida Assim me deixa te querer E pro seu povo eu sou pra ti E tem o amor que você quer Me diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o arroalho vindo pra molhar a flor Toda mulher chama-se pra morrer de amor 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 Obrigado, gente. Um beijão pra vocês. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Pera aí. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Sônia. Obrigado, Magali, Bia. Obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigado. Obrigado, Simone Loura. Obrigado. Daqui a pouco terminar. Se cada um pode pegar uma e sumir daqui, ó. Ó. Vá, vá. Muito obrigado. Eu já te dei um relógio Ferrari, por isso hoje, não, dois Ferrari. Cada um Ferrari. Tá certo? Obrigado. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Obrigado, cara. Metade, mais um pouco. Tchau, gente. Me diz que sou tua paixão, o dono do teu coração, que aceita ser minha mulher.